Eu vim aqui nessa tenda, nessa bolha, motivada pelos alunos, alunos que me chamaram para vir aqui, e eu achei realmente um fenômeno, achei fantástico, achei que o texto foi bem claro e objetivo, falando sobre a importância da descoberta da luz, os tipos de luz, os cientistas que foram descobrindo cada tecnologia, então achei realmente fantástico, tem só elogios mesmo a essa tecnologia que foi feita aqui.